Então, mas é isso. Vamos lá. Eu já te perguntei tanta coisa que eu já estou até sem pergunta para te perguntar. Tem alguma pergunta aí que possa me dar? Essa junção do prazer com o trabalho, o que te fascina mais a trabalho? Você trabalha hoje porque você gosta ou porque financeiramente é satisfatório para você? Ou você junta essas duas coisas? Então, eu sou assim e faço porque... Isso virou para a gente, sim, eu e meu marido, a gente fala que é um estilo de vida nosso, né? É um estilo de vida porque a gente já faz, né? A putariga, assim, se... O estilo de vida financeiramente muda, né? É bom. E eu gosto de fazer conteúdo, sabe? Eu gosto. Então, você faz isso porque você ama mesmo. Ah, eu gosto de fazer. Tipo assim, eu adoro sexo e estou unindo útil ao agradável. Sim. Ainda estou ganhando dinheiro com isso. Ainda estou ganhando dinheiro com isso, sim. Com certeza. E depois disso, você não... Tipo assim, você tinha uma vida normal, né? Você já... Quais os outros teus trabalhos, assim, que você... As profissões que você já exerceu antes de entrar? Eu já trabalhei em salão de beleza. Salão de beleza. Fazendo unha, sim. Colocando essas unhas acrílicas. Já trabalhei bastante tempo com isso. Mas também sei que não é terno, né? Essa vida de conteúdo. Gosto muito da área da beleza. De estética. Gosto muito. Pretendo fazer uma faculdade de estética. Não sei. Para você montar uma clínica sua de estética. Uma clínica minha. E estou com os projetos. Pensando em alguns projetos. Em relação à área da beleza. Agora, a grana está boa? Está dando para faturar um bom dinheiro com isso? Então, o conteúdo em si popularizou muito. Hoje em dia, todo mundo faz conteúdo. E aí, fica mais os fãs ali que gostam do seu conteúdo. Que fica ali. Mas, assim, na pandemia, a pandemia foi horrível. Na época que aconteceu, aquele durbilhão. Foi horrível para todo mundo. Foi horrível. Foi péssimo. Porém, foi ruim. E, para mim, foi uma parte... Teve um lado ruim e um lado bom. Porque, assim, a época que eu ganhei mais dinheiro foi na pandemia. Imagina. Foi muito dinheiro. É porque os teus clientes estavam em casa, né? Sim. E é ali que ele fazia. Aí você fazia o quê? Só os vídeos ou fazia live também? Fazia vídeo. É. Mas live... Cheguei a fazer live até no Lifões. Mas foi poucas. Eles te pediam para fazer, assim, coisas, assim, tipo... Com nome? Sim. Eles gostam muito, os gringos, né? Que falam o nome deles na gravação, né? Não. Eles pedem muito que eu dê uma nota deles. Ah, porque eles mostram também o... Sim, eles mandam uma foto. Aí quer que eu dê a nota. Quer que eu dê uma nota. Aí paga por isso. Paga por isso. E aí 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 paga por isso.